Frequentemente, pessoas de meu círculo familiar me perguntam se tomo café, cerveja, se uso açúcar, sal ou óleo nos alimentos, ou até se como doces. Existe um gatilho mental na nossa sociedade que é disparado quando dizemos que somos veganos, pois veganismo é quase sempre incorretamente associado a uma vida de restrições absurdas em prol da saúde e do planeta. Sinceramente, a minha opinião é que o veganismo não é coextensivo a tudo de bom no planeta. Veganismo é simplesmente um convite ao debate para a inclusão de animais não humanos em nosso círculo moral. Portanto, o veganismo tem a ver com animais. Não estou dizendo aqui que ser vegano é um fim em si. Existem outras causas, também bastante nobres, que precisamos abraçar, como o sexismo, a exploração de trabalho infantil, incentiva a reciclagem e preservação ambiental. Porém, estas lutas não estão no escopo do veganismo, apesar do veganismo ter impacto benéfico indireto em todas elas. Sei que muitos veganos discordam de mim, e é bom que seja assim. Afinal de contas, isso não é uma religião, e o debate é sempre bem-vindo. Um exemplo dessa má concepção do veganismo pudemos ver no programa Fábrica de Casamento, onde apresentaram um casal como sendo veganos, e sob essa alcunha incluíram todos os estereótipos imagináveis que um vegano definitivamente não tem. Vejam um trecho do programa, onde irei apresentando o que é veganismo na fala do casal e o que não é veganismo. Meu casamento é 100% vegano, então nada de couro, de lã, nada de plástico, por exemplo, nada de papel. Quero que tudo seja reaproveitado depois, ou que já venha de algum lugar, por exemplo, madeira de demolição. A decoração, acho que é muito importante lembrar que a gente é um casal mais rock'n'roll, né? Eu gosto muito de flores do campo, plantadas em vasos, de preferência. Por exemplo, uma lembrancinha para os convidados, uma mudinha de erva, de tempero. Não quero açúcar refinado no meu bolo, não quero glúten. Tem que ser sem leite, sem ovos, sem farinha refinada, sem glacê, sem pasta americana, sem todas essas coisas. Em primeiro lugar, o vestido não pode ter nada de origem animal, então sem seda. Também não gosto de nada corro, mas nada hippie também. Cabelo solto, sem véu convencional. Em relação ao cardápio, quero que eles me surpreendam. Sem carne, sem ovos, sem leite, sem mel, livre de agrotóxicos. Eu gostaria de suco verde feito na hora. Entenderam o que quis dizer? Esta busca da perfeição moral, disfarçada de veganismo, na minha opinião, só atrapalha, desfoca e dispersa o movimento, que foi criado com o intuito de libertar do sofrimento animais não humanos. O que vemos na prática é que, em geral, quem adere ao veganismo já vem de uma longa trajetória de autoconhecimento e crítica com relação a diversas injustiças presentes no planeta. É de suma importância que estejamos engajados também em outras causas. Porém, todas estas outras lutas já possuem suas próprias designações e não devem ser confundidas com o veganismo. Querem incluir outras causas em seus ideais? Ótimo! Eu também luto por muitas outras causas em que eu acredito, mas não achem que tudo isso é veganismo. E aí Abertura